Oração à Sagrada Face Esta oração foi composta por Santa Terezinha do Menino Jesus. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes o opróprio dos homens e o homem das dores. Eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e a ternura da divindade, e que agora se tornou, para mim, como a face de um leproso. Mas sobre estes traços desfigurados reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens. As lágrimas que, com tanta abundância, correram dos vossos olhos e me aflingiram quais pérolas preciosas, e que eu quisera recolher para, com o seu valor infinito, resgatar as almas dos pobres pecadores. Ó Jesus, a vossa face é a única beleza que encanta o meu coração. De boa mente quero renunciar à terra, à doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo de vossa boca divina. Mas suplico-vos, imprime meu coração a vossa divina imagem, e inflamai-me com o vosso amor, a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.